ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Choque de ordem na zona norte da capital, polícia apreende motos e motoristas são pegos alcoolizados. Cobrador de ônibus alternativo é esfaqueado em assalto e amigos fazem manifestação em frente ao hospital. Homem é preso por tentar matar a companheira na frente do filho, no município de Tefé. R$ 3,89, novo valor da gasolina nas bombas faz defesa do consumidor e distribuidoras discutirem se reajuste é abusivo. Tribunal Regional Eleitoral dá novo prazo para eleitor realizar o cadastro biométrico. E ainda bonecos de cera de personalidades vindos da Europa ganham exposição em Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Secretaria de Segurança Pública do Estado realizou hoje na zona norte da capital a operação choque de ordem. O alto índice de arrastões e assaltos a ônibus foram os principais motivos. 32 veículos foram apreendidos e um motorista embriagado também. Era 5 da manhã quando os policiais montaram barreiras nos principais pontos da zona norte. Esta é a segunda operação choque de ordem, coordenada pela Secretaria de Operações da SSP este ano. Cerca de 62 agentes, entre policiais militar, civil e detran, fizeram abordagens a veículos como motos e até ônibus. A rotatória que dá acesso ao Núcleo 23 aqui na Cidade Nova é famosa pelo alto índice de roubos e furtos pela parte da manhã. Foram informações da Secretaria de Segurança e da própria população que fizeram com que a polícia montasse barreiras por aqui. Nesse caso aqui o que se mais verificou são arrastões em pontos de ônibus, abordagem de bandidos em ônibus. Então a gente trabalha com essas informações fornecidas pela SSP, onde estão mais ocorrendo os crimes, e trabalha também com as informações da população que a gente vai colhendo no meio da rua. Já foi abordado por várias pessoas. Paulo é morador da área e sabe dos perigos. Contrabando está tendo aí, roubo, principalmente nessa área. Essa área aqui está muito perigosa. Segundo a polícia, a maioria dos assaltos acontece com duplas em motos, homens e até mesmo casais. Por isso, Carlos e Marinette acham importante a abordagem. Eu acho que tem que continuar com o serviço de blitz e apreensão de qualquer condutor que estiver desabilitado. Acho muito bom, né? Porque a gente fica protegido, né? Diz os assaltos, né? E também é boa essa atitude da polícia. Cerca de 30 motos e dois carros foram apreendidos só pela manhã. Além disso, um homem foi preso por dirigir alcoolizado. A operação deve continuar em outros pontos da cidade. Até o fechamento dessa edição, a secretaria não divulgou nenhum balanço final da operação. Na Zona Leste, um cobrador de ônibus alternativo foi esfaqueado durante um assalto. Ele foi levado para o Hospital Platão Araújo, que fica na mesma zona. Alguns amigos do cobrador fizeram uma manifestação em frente ao pronto-socorro com um protesto. Um dos assaltantes foi capturado por populares e foi agredido até a polícia chegar. O trânsito ficou complicado na área. O cobrador não teve o nome revelado e já saiu do hospital. Em Tefé, um homem foi preso suspeito de homicídio. Ele tentou matar a companheira dele com um terçado. Em Tefé, foi preso pela 5ª Delegacia de Polícia Civil, Damião Santos da Silva, acusado de tentativa de feminicídio, crime praticado contra a mulher. O flagrante aconteceu na residência da vítima, após uma discussão entre o casal. Já foi flagranteado por feminicídio tentado, majorado, porque tudo isso aconteceu na presença da filha menor da vítima. O autor do crime tentou assassinar a esposa com o terçado. E para se defender, a vítima acabou tendo alguns dedos amputados. Segundo o delegado, o estado da vítima é estável. Ela já não corre mais risco de vida, mas está lá para curar os ferimentos agora. Damião foi encaminhado ao presídio municipal, onde aguardará julgamento. Em Presidente Figueiredo, novas buscas aos 9 garimpeiros que desapareceram há pelo menos 3 meses foram retomadas hoje, desta vez por amigos e familiares. Eles foram explorar um garimpo clandestino dentro da reserva Ouatumã. A polícia ainda montou uma operação de buscas na época, mas acabou prendendo outros 6 garimpeiros em outro garimpo. Todos pagaram fiança e foram soltos. A polícia só vai voltar a realizar as buscas depois do dia 20 deste mês. Hoje foi entregue um novo transelevador no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Manaus. O equipamento deve expandir o sistema de armazenamento de cargas. Outros aeroportos espalhados pelo país também dispõem do transelevador. Ele funciona no automático e armazena a carga de forma vertical. Esse é um equipamento que já é consagrado na nossa rede de terminais. Então é um equipamento que traz muita agilidade, ele otimiza muito a ocupação do solo e sem sombra de dúvidas é um ganho muito importante que a gente tem para o terminal aqui de Manaus. Com ele, o terminal de cargas do Aeroporto Eduardo Gomes vai aumentar a capacidade de armazenamento dos produtos de importação e exportação. Antes o local suportava um giro de até 12 toneladas por mês. Agora vai ser possível guardar até 16 toneladas. A nossa preocupação é dar maior conforto, agilidade, então nós estamos otimizando os espaços e isso vai contribuir muito para os nossos clientes. O novo equipamento vai beneficiar pelo menos cinco grandes empresas daqui de Manaus. É porque elas fazem parte do sistema Linha Azul da Receita Federal. São empresas que comprovaram para a Receita alguns requisitos para entrar no regime. Entre eles a segurança, a segurança da cadeia logística, da importação dos insumos, dos produtos. Então é uma segurança que a empresa prova para a Receita e com isso ela consegue alguns benefícios de agilidade em ter essa carga importada. Este é o segundo transelevador aqui do Aeroporto Eduardo Gomes. O equipamento custou R$ 26,750,000 e foi fabricado aqui no Brasil, no estado do Paraná. Daqui a pouco eleitores fazem grandes filas para a biometria. ITRE prorroga prazo. E ainda órgãos de defesa do consumidor questionam gasolina a R$ 3,89. É já, já.